98 News nas redes está chegando para falar de festa, porque a rainha da borborema Campina Grande completa nesta terça-feira, dia 11 de outubro, 158 anos de emancipação política e tem programação cultural para celebrar a data. Segundo a Secretaria de Cultura do município, uma programação cultural e artística deve acontecer durante todo o mês de outubro em comemoração ao aniversário da cidade. Já começou a programação desde a última sexta-feira, dia 7, e seguirá durante todo o mês. Nesta terça-feira, dia de aniversário da cidade, os museus que contam a história de Campina Grande estarão abertos para visitação. Terá ainda programação com apresentações artísticas e também exibição de filmes sobre a história de Campina Grande. Tudo isso ao longo do mês de outubro e a programação completa você confere no site da Prefeitura Municipal. E nesta quarta-feira também é feriado, só que dessa vez o feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também dia das crianças. Tem programação para criançada lá no Parque da Criança com a entrega de brindes, também algodão doce, picolés, brinquedos disponíveis para a criançada a partir das 8h30 até o meio-dia. E nesse feriadão é importante ficar atento ao que funciona e deixa de funcionar aqui em Campina Grande nesta terça e quarta-feira. Olha, as repartições públicas não estão funcionando desde esta segunda-feira, dia 10 de outubro. Isso porque foi antecipado para hoje as comemorações do Dia do Servidor por meio de um decreto assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Então as repartições públicas não funcionam nesta segunda, terça e quarta-feira. Apenas os serviços considerados essenciais seguem funcionando, como por exemplo os serviços de saúde. Já o comércio da cidade pode abrir desde que seja paga uma taxa extra para os funcionários e concedida também uma folga num prazo de 30 a 40 dias. Já no caso dos bancos, estarão funcionando hoje segunda-feira normalmente, mas na terça e quarta estarão fechados. Os parques da criança, Parque da Liberdade e a Vila Olímpica Plínio Lemos estarão funcionando nestes três dias, das 5h da manhã até as 6h da tarde. Já o transporte público é importante ficar atento, viu? Nesta segunda-feira o funcionamento segue o modelo do sábado, ou seja, não vai circular até as 20h da noite. Já na terça e quarta, a circulação será com frota menor, modelo dias de feriado e também dos domingos. E nesse aniversário de Campina Grande, a gente quer saber, comenta aqui na publicação do 98 News ou em outras publicações do nosso perfil, qual presente você daria para Campina Grande nesse aniversário de 158 anos de emancipação política. Comenta aqui que depois a gente mostra para todo mundo o que você quer dar para Campina Grande nesse aniversário da cidade. E você já sabe, tem mais informações sobre o aniversário de Campina Grande, sobre informações de toda a Paraíba, na nossa programação no rádio, na TV Correio e por aqui nas redes sociais também. Legenda Adriana Zanotto